Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um vídeo voltado para você que está começando no mercado financeiro. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é análise técnica, o que é análise gráfica. Antes de mais nada, eu quero parabenizar você por estar aqui buscando conhecimento, eu tenho certeza que esse é o melhor caminho, buscando conhecimento, treinando muito e depois começando a realizar os seus primeiros investimentos, as suas primeiras operações de uma forma muito segura, de uma forma muito sábia no que você está realmente fazendo. Então, fico feliz por você estar aqui buscando conhecimento no nosso canal. Aproveito também para fazer um convite especial, se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe também os seus comentários, porque dessa forma a gente consegue produzir mais conteúdos e sempre que a gente produzir mais conteúdos com as suas sugestões nos comentários, agora como você já está inscrito e você já ativou o sininho de notificações, você vai receber uma notificação desses vídeos novos. Bom, para você que está começando, vamos direto ao ponto aqui para falar sobre o que é análise gráfica, o que é análise técnica. Análise técnica nada mais é do que a arte de interpretar a movimentação dos preços de um determinado ativo em uma escala de tempo, utilizando-se de padrões que são estatísticos, de características que acontecem na maior parte do tempo. Então, a gente se ampara muito no que aconteceu no passado para entender o que vai acontecer no presente e também projetar o que vai acontecer no futuro. Só que explicando isso tudo de uma forma sucinta, talvez você consiga entender, mas na prática eu entendo que vai ser muito mais interessante e você vai conseguir assimilar melhor. Então, eu trouxe um gráfico, esse gráfico é do Ibovespa, e para que você possa assimilar melhor, esse é um gráfico onde cada candle verde aqui representa um dia de negociação. Então, cada barra dessa vertical é chamada de candle stick. As verdes são as positivas e as vermelhas são as negativas. Vejam que, provavelmente, você que está começando no mercado e nunca viu um gráfico na sua vida, provavelmente você deve já estar visualizando essa estrutura mais ampla, esses movimentos mais significativos. E isso é o primeiro impacto visual que a gente tem do gráfico. Vejam, então, que são padrões semelhantes. O tamanho dessa onda que a gente tem aqui é muito semelhante com o tamanho da onda que vem aqui na frente. Depois, você tem um movimento de correção, que é desse ponto até este ponto. E aqui o mercado repete essa movimentação de correção. E aí você começa a entender, então, que para os preços se moverem, eles possuem característica. E essa característica se repete ao longo do tempo, formando zigzags ascendentes. Topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Formando zigzags descendentes, ou seja, topos e fundos descendentes. Aí, nesse caso, uma tendência de baixa. É importante destacar aqui com vocês que tudo o que a gente vai fazer, tudo o que a gente vai tomar de decisão é com base em uma determinada estratégia. Eu tenho a minha. Outros operadores de análise técnica, outros operadores adeptos ao gráfico, assim como eu, podem, eventualmente, ter uma estratégia diferente. Mas, eu acho que é bem legal fazer um exemplo aqui com vocês. E isso vai dar uma bela clareada na sua mente que está aí começando a estudar análise gráfica. Mesmo que você nunca tenha visto um gráfico na sua frente, quando você se depara com barras que estão assim, provavelmente você vai me falar, Quinzão, eu acho que o preço está subindo. Porque há uma escada aqui, as barras, os candles, eles são ascendentes. Só que chega um momento, cara, que além de mudar a cor, muda a sequência. Ele passa a fazer barras descendentes. Mas isso não dura para o resto da vida. E aí, com base em alguns padrões, existem regiões onde o preço costuma parar. Ele para de cair, volta a subir, depois ele para de subir e começa a cair. Isso é chamado de suporte e resistência. Então, aqui, por exemplo, caso o preço encontre uma região de suporte, o que ele pode fazer na sequência? Ele pode retomar a subida e, novamente, permanecer por uma sequência longa de candles que são agora, de máximas e mínimas maiores. Até chegar o momento que ele vai, de novo, mudar esse comportamento. E talvez ele até fique com um pouco de ruído, porque o mercado não é lindo e tão generoso como eu estou mostrando aqui. Mas, independente desse ruído, deixa eu trocar a cor aqui para ficar mais didático ainda. Vamos colocar mais um vermelho aqui. Independente desse ruído ou não, o objetivo do operador é sempre conseguir detectar característica de tendência. Então, esse sobe, corrige, sobe, corrige, aqui ele acumula, fica com ruído, depois disso volta a subir, definiu qual tendência neste exemplo que eu estou mostrando para vocês. Uma tendência de alta. Então, olha que interessante. Se você começa a entender que, dentro de uma tendência de alta, o melhor lugar para você comprar na teoria é no ponto que eu vou colocar um ponto de interrogação, você já entende que surge, então, um padrão de oportunidade aqui. Um padrão que, quando ele chega no final dessa correção, se você conseguir comprar, você pode participar de toda a movimentação de alta que vai ter pela frente. E aí, agora, eu vou lá para o gráfico e te mostro no detalhe, tá certo? O que é isso na prática, com ou sem ruído. Vejam aqui, durante esse período mesmo que a gente tem, onde o preço começa a fazer topos e fundos ascendentes, que ele gera esse tipo de oportunidade. Aqui, por exemplo, foi uma oportunidade. Aqui ficou uma oportunidade mais interessante. E aqui ele gerou uma oportunidade, mas que, via de regra, não performou tão bem ainda. Conclusão, tá? Essas compras, elas não vão acontecer num ponto aleatório. Elas vão acontecer em pontos específicos. E é por isso que a análise gráfica nos permite, através de algumas ferramentas, alguns conceitos, suportes e resistências, ferramentas que vão, indicadores que vão ajudar a gente a interpretar melhor a movimentação dos preços, como exemplo aqui na minha tela, vocês devem estar vendo que tem uma linha azul, uma linha laranja e que, por alguma razão, nos últimos movimentos, perto da linha laranja, o preço está sentindo dificuldade para cair e ali, possivelmente, ele pode até gerar oportunidades de compra. Então, a grande sacada de quem vem para o mercado e escolhe utilizar a análise gráfica para interpretar os preços é conseguir assimilar essa estrutura toda. No começo, é bem complexo. Sim, assim como outras coisas que a gente faz na vida, inicialmente, é bem complexo. Mas depois, com o tempo, você vai vendo esses padrões se repetirem mil, duas mil, cinco mil, dez mil vezes, e aí o tempo de tela vai fazendo você ganhar cada vez mais know-how e a sua interpretação vai ficando cada vez mais aguçada, mais refinada, propriamente dito, tá certo? Então, em resumos gerais, é buscar padrões dentro de um contexto, tá certo? E esse contexto é muito embasado no que aconteceu no passado, então, o histórico do passado do ativo é importante para que a gente tenha uma leitura mais interessante, tá certo? E entender se aquele padrão vai seguir se repetindo e, caso ele se repita, ele vai gerando oportunidades para que a gente possa comprar ou vender ganhando na alta ou até mesmo ganhando na baixa. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa seu joinha, mas, principalmente, deixa seus comentários aqui para que a gente possa ter noção de quais vídeos gravar e sanar cada vez mais as suas dúvidas que está iniciando nesse mercado. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. E aí Obrigado.